Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landim Bem-vindos a Fabi Todo Dia em Setembro O mês já tá acabando, que triste Mas a Polly vai fazer Polly Todo Dia em Novembro Pra quem tá chegando agora aqui no canal, Polly é a minha irmã E hoje eu tô aqui pra fazer a minha coleção de capinhas Muita gente me pergunta qual é o meu celular, esse daqui Eu e a Polly tem igual Ó, é o 7 Plus vermelho Eu uso bastante ele, eu tenho ele pra gravar mais pelos vídeos Que eu gravo todos os vídeos nele E eu também gravo musicals, Instagram Eu uso ele pra trabalho e também pra assistir vídeo no YouTube às vezes E hoje eu tô aqui pra mostrar a minha coleção de capinhas do meu celular Então gente, eu tenho 26 capinhas aqui de celular Eu vou mostrar uma por uma pra vocês Que eu ganhei A minha primeira capinha de celular que eu ganhei foi essa daqui Essa capinha aqui é a de unicórnio Tem nuvenzinhas, olha Ganhei da minha mãe Super beijão mãe Eu também tenho essa de unicórnio, olha Que é um unicórnio assim, falando um coração E aqui onde fica a câmera é um coração Essa daqui que é uma das minhas preferidas Porque fica muito bonita no celular Olha Essa também ganhei da minha mãe Ai, essa capinha fica muito linda no celular E tem mais essa aqui, ó Que muita gente não sabe o que que é isso Que me pergunta também O que que é isso que fica aqui na capinha O nome disso é PopSocket Que a gente segura o celular assim Ai a gente não fica com galo no dedinho Ficando assim, ó A gente não fica com galo por causa do PopSocket E é muito bom pra gravar a Musical também Me sigam lá no Musical E essas duas capinhas agora que eu vou mostrar Eu ganhei da melhor madrinha do mundo Da eternidade, da vida É muito legal E do meu padrinho também Eu amo muito eles Que pena que a gente não se vê tanto assim, né Porque eles moram lá em Paraná Só que eles são muito legais Um super beijão madrinho e padrinho Eu ganhei essas duas capinhas dele Da Goldcase O meu sonho era ter uma capinha da Goldcase Porque, sério Eu ficava vendo Instagram Sério, nossa Aí eles me deram essa de unicórnio, ó Não sou um unicórnio É da coleção da Ana Cardoso, ó A assinatura dela Olha aqui, gente Não sou um unicórnio E é um cachorrinho com roupa de unicórnio Muito lindo Eu adorei E tem essa aqui Que sempre que eu viajo eu vou com ela Que é Viajar é cuidar da ela Da ela Tem esses desenhos, ó Tem mala Tem essas fotos Agora eu vou mostrar as capinhas Que eu ganhei da Capas Classe A Eles sempre me mandam capinhas lindas E eu amo muito o pessoal de lá, gente Eu e a Polly Já fizemos um encontrinho lá E foi muito legal Sério, foi muito prazeroso Vocês são muito legais E cada capinha é mais linda do que a outra que eles me mandam Tem esta Que ela é rosa E ela é toda molha E aqui tem a maçã Tenho esta que é uma das minhas preferidas também Que é uma de abacaxi E tem um óculos, ó E aqui tem a coroa do abacaxi Linda Eu tenho essa também branquinha Uma coisa muito boa dela é que É quando a gente tá usando Sem tá carregando o celular Ela fica fechada, ó Quando a gente for pra carregar Super legal Então tem essa também de unicórnio Olha Ó A gente faz assim Cai as coisinhas de unicórnio Cai os coraçãozinhos, ó I believe in unicórnio Que é Eu acredito em unicórnio Eu também tenho essa capinha de unicórnio aqui Que quando eu vi ela Que tinha na capa as calaceias Sério, eu morri Eu fiz assim, ó Morri Nunca achava essa capinha de verdade Eu fui pra minha festa de aniversário Com a capinha de unicórnio Eu tava em dúvida Qual capinha de unicórnio eu ia Aí eu pensei Essa é mais chamativa Então eu fui com essa Muito obrigada capas que você vai ser Eu adorei Então também tem essa Da Pinkie Pie Pra quem não assiste É My Little Pony Vai lançar o filme deles Sério Eu quero muito assistir Olha que linda Super linda Vamos para a próxima Todas ainda da capas classe A Tem essa De brilho, ó Rosa Tem essa Muito bonita Que é de borboletas Essa fica muito bonita no celular Ó Eu adoro ela no celular Fica muito bonita Pra tirar fotos no espelho Também pra ficar com ela no dia a dia Essa daqui que tá escrito Pinkie E a vermelha Fica linda no celular também Porque combina vermelho com vermelho Tem esta daqui Que é da Margarida O bico dela, ó Dá pra ver que ela tá no celular Fica muito bonita no celular Todas as capinhas que eu tô mostrando aqui É as que eu amo Essa daqui da Minnie Olha Na capas classe A também Olha que linda Eu usei muito ela E eu ainda uso Todas as capinhas Eu já usei todas essas capinhas Tipo Todo dia eu uso uma diferente Nunca é a mesma E essa aqui A Polly tem uma perta dessa Pra gente combinar Ó Da Minnie Mouse E a dela É do Mickey Pronto Essa daqui é a última Da capas classe A E agora Vamos para A da Imperial Cases Que também é uma loja de capinhas Olha essa Aqui atrás dela E também tem PopSocket E tem do Musical.ly E é muito bom gravar Musical.ly Com esse PopSocket Esse PopSocket É da loja Hacks Vão lá O endereço tá aqui na tela Pra vocês verem Sério Tô apaixonada Por todos os PopSockets De lá Tem essa de coelho Que ele O nariz do coelhinho É um coração Super lindo Olha que linda que fica Tem essa daqui Que é de pets Olha Que eu colei Ó Tem um sorvetinho Tem um perfume Tem aqui ó Que tá escrito Hello Hello everyone Eu sou a Poliana Nandinho Bem-vindos Ao meu canal Tem essa coca E tem Esse daqui Que é love Gente É pra comprar O É Separado E a capinha Aí você mesmo Decora Do jeito que você quiser Tem essa daqui Também Do Mickey Tem essa aqui também Olha Essa é dura Ó Não é mole E aqui Aqui é muito gostoso Ó A maçã Linda Também tem essa Também tem essa De coração Tem essa de popsocket Olha Vão lá No Na loja Hacks Porque lá tem Esses popsockets Ó Mas a capinha É da Imperial Tem esse daqui Que o popsocket É da Capas Classe A Muito obrigada Da Capas Classe A Lá na Capas Classe A Também tem popsocket Na Imperial Também tem popsocket Eu amo todas vocês Que me mandam capinha O seu beijão Ó É da Hello Kitty E pra finalizar Essa capinha De Unicorn Aqui Da Imperial Ó Então foi esse o vídeo Das minhas Coleções de capinhas Eu amo Todas as capinhas Que vocês me mandam Muito obrigada Um super beijão E até o próximo vídeo E não se esqueçam De deixar aqui nos comentários Qual capinha Que você mais gostou Tchau